Quando te encontrei, te juro não pensei Queria me apaixonar Mas todo amor é assim Com uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já pentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero mais é viver em paz E ser feliz, seja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero mais é viver em paz E ser feliz, seja como for Quando te encontrei, te juro não pensei Queria me apaixonar Apenas não 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 Mas todo amor é assim Com uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero mais é viver em paz E ser feliz, seja como for Não sei dizer o que vou fazer Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero mais é viver em paz E ser feliz, seja como for Eu quero mais é viver em paz Eu quero mais eu Obrigada.